Pessoal, chegamos à nossa segunda aula de conhecimentos técnicos de aeronaves e motores. Essa aula que nós estamos chamando de aula 2, trem de pouso, sistemas hidráulicos e generalidade de motores. Beleza? Vamos para o índice da nossa aula. Teremos primeiro trem de pouso, depois sistema hidráulico e depois generalidade de motores. O grosso dessa matéria, o main heart, o coração da matéria, é efetivamente motores. Motor é o que a NAC vai cobrar de você, assim, com mais detalhes, com perguntas mais capciosas. Então, a partir da aula que vem, nós vamos falar de motores por várias e várias aulas, quase que até a aula 9. Várias e várias aulas falando de motores. Aí lá na aula 8 ou 9, alguma coisa assim, nós vamos parar de falar de motores, falar de sistema elétrico, sistemas, instrumentos, acabou. Então, motor é o principal. Nessa aula aqui, eu vou dar trem de pouso, uma coisa mais ou menos auxiliar, sistema hidráulico e generalidade de motores. Beleza? Você que está fazendo helicóptero, muito embora os exemplos aqui sejam com avião, também são aplicáveis a helicóptero. Inclusive a parte de trem de pouso. Tudo bem? Sistema hidráulico e generalidade de motores, então, aí é tudo igual. Sistema hidráulico que a gente usa no avião é igual ao do helicóptero, o motor que a gente usa no avião é igual ao do helicóptero. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos falar de trem de pouso. O que são trem de pouso? Trem de pouso são aquelas rodas que a gente tem aqui debaixo do avião. Então, isso aqui é o trem de pouso. Essas rodas aqui são o trem de pouso. Quais são as funções dessa roda? Muito simples. As funções dessa roda são apoiar o avião no chão, tá certo? Controlar o avião no chão. Essa é a função do trem de pouso. Apoiar a aeronave no chão ou controlar o avião no chão. No caso dos helicópteros, eles têm o que a gente chama de esqui. E nós vamos falar na aula 3 de teoria de voo sobre os esquis. Mas, os helicópteros também podem ter rodinhas, podem ter trem de pouso, retrátil geralmente. Se for fixo, geralmente nós estamos falando aí de esquis no helicóptero. Mas, se for retrátil, geralmente nós estamos falando de trem de pouso. Então, vale você de helicóptero estudar, mesmo considerando os exemplos aqui em avião, tá bom? Então, o trem de pouso nada mais é do que isso. No caso dos helicópteros, podem ser os esquis, que nós vamos ver na aula 3. Mas, no avião, são essas rodinhas que apoiam o avião no chão. E também tem como função deixar com que eles sejam manobráveis no chão. Beleza? Que eles sejam taxiáveis, né? Que eles possam, toda vez que a gente anda com um avião no chão, ou até mesmo com um helicóptero, ou um voo um pouquinho mais fora aqui do chão, a gente fala que é taxiar, ok? Taxiar o avião ou taxiar o helicóptero. Os trens de pouso são classificados quanto ao meio de operação, quanto à quantidade de pista, quanto à mobilidade e quanto à posição. Então, é assim que a gente classifica os trens de pouso. Vamos observar aqui quanto ao meio de operação. Aonde esse trem de pouso opera? Ele pode ser um hidroplano, aquela aeronave que opera somente na água, deixei esse exemplo aqui. Então, em vez de... os trens de pouso deles são flutuadores, que fazem o avião flutuar na água, tudo bem? Esses são os hidroplanos. Nós temos os aviões terrestres, são aqueles que eu mostrei, que pousam na Terra, normal, em pistas pavimentadas, de grama, etc. E temos aqueles que são os anfíbios. Anfíbios são aqueles que pousam tanto na Terra quanto na água. É o que usa em biologia, né? Anfíbio vive na Terra e vive na água. Então, vamos imaginar que nesses flutuadores tenham rodinhas aqui que permitam que esse avião aqui pouse também na Terra. Então, esse avião vai ser anfíbio. Ele pousa na água ou na Terra. Esse caso não é. Então, esse caso é somente hidroplano. Esse avião é hidroplano. É somente no mar. Então, somente na água. Portanto, hidroplano. Terrestre, somente na Terra. Anfíbio, terra e água. Então, aviões que operam somente no mar, somente na água, são hidroplanos. Somente na Terra são terrestres. E na água ou na Terra são aviões anfíbios. É assim que a gente classifica os trens de pouso em relação ao meio de operação. Ou seja, aonde eles operam. Quanto à quantidade de pista, a gente tem três categorias. Vetol, Stol, Cetol. Esse Stol não é aquele que a gente aprende lá em teoria de voo. Vetol significa Vertical Take-off and Landing. Helicópteros têm trens de pouso Vetol. Eles decolam e pousam. Vertical Take-off and Landing. Pouso e decolagem vertical. Então, Vertical. Vetol. Vertical Take-off and Landing. Helicópteros, os trens de pouso dele, independente de qual seja, classificam-se como Vetol. S-Tol. Short Take-off and Landing. Significa que o avião pousa e decola em pouca pista. Rapidinho já decolou. No pouso, rapidinho, ele já parou. Short Take-off and Landing. Até 200 metros de pista para decolagem ou para pouso, a gente diz que o avião é S-Tol. Short Take-off and Landing. Ou seja, decola e pousa em pista short. Em pista curta. E Conventional Take-off and Landing. Pousos e decolagens convencionais. Se o avião leva mais do que 200 metros para decolar, ou precisa de mais do que 200 metros para pousar, a gente tem um avião S-Tol. Conventional Take-off and Landing. Então, dependendo da forma com que aquele avião pousa, a gente vai classificar quanto é a quantidade de pista que ele usa. Se for um helicóptero, será um V-Tol. Vertical Take-off and Landing. Ou seja, na vertical. Não usa nada de pista. Ele decola e pousa na vertical. Zero pista. S-Tol. Short Take-off and Landing. Pouca pista. Até 200 metros de pista para decolar e para pousar. Conventional Take-off and Landing. Tem mais de 200 metros de pista para decolar ou para pousar. Beleza? Vamos prosseguindo aqui com a, já falamos de meio de operação, quantidade, mobilidade. Nós temos o trem de pouso fixo, escamoteável e retrátil. O trem de pouso fixo é esse caso aqui. Esse trem de pouso fica lá. Eu não tenho como recolher esse trem de pouso em voo. Porque em voo, o trem de pouso gera um arrasto. E um arrasto bastante razoável. Então, é muito interessante que a gente recolha esse trem de pouso em voo para tirar o arrasto, diminuir o consumo, permitir que o meu avião voe mais rápido. Então, quanto a mobilidade do trem de pouso, eu posso dizer que ele é fixo. Ou seja, qual a mobilidade desse trem de pouso fixo? A gente chama isso também, popularmente, de canela dura. É duro. Não recolhe. Beleza? Nós temos o trem escamoteável e o trem retrátil. Bom, eu tenho essa questão aqui. Fixo, né? Não mexe. Fixo, acabou. Bom, se mexer, ele pode ser ou escamoteável ou retrátil. Então, o trem é fixo. Fixo, beleza. Canela dura. Não tem como recolher em voo. Ele fica travadinho lá. E eu tenho aqueles que são comandáveis. Que são móveis. Esses que são móveis podem se classificar em escamoteável ou retrátil. Escamoteável. Quando a gente recolhe o trem de pouso e ele entra na estrutura e não fica mais aparente. Aqui ele está aparente, mas ele está dentro da estrutura. Então, esse caso aqui é um trem de pouso escamoteável. Ele entrou aqui na barriga do avião e ficou lá dentro, quietinho, não aparece nada. Esse é um trem escamoteável. Agora, a gente pode ter um trem retrátil. Que é o caso desse nosso Douglas DC-3. Onde o trem está recolhido aqui. Mas metadezinha da rodinha está aqui para fora. Esse trem não recolhe. Mas esses dois aqui recolheram e metade da roda está para fora. Gente, já é uma ajuda. Já melhora em relação ao arrasto. Já diminui o consumo. Já permite voar mais rápido. Mas é óbvio que é melhor que essa roda entrasse inteira na fuselagem igual essa aqui. E não gerasse arrasto nenhum. Então, o trem escamoteável é melhor do que o trem retrátil. Mas, por algum requisito de projeto, o DC-3 tem um trem retrátil. Porque um pedacinho da roda fica para fora. Esse avião aqui... E aí E aí E aí